Música Olá, meus queridos amigos e amigas, aqui deste programa Cidadania é Você. É um momento de parada em tantas atribulações que todos nós temos para a gente analisar e valorizar a condição de cidadão ou cidadã. O que significa isso? Basicamente, mas é o mais importante também, todos nós pagamos impostos, queiramos ou não, e somos eleitores. Nós é que escolhemos os governantes que depois vão estabelecer as regras e cobrar esses impostos da gente. Portanto, cidadania é a coisa mais preciosa que temos. Todos temos, mas muitos não utilizam. Por isso é a importância deste momento. Eu trago a você as opiniões que eu tenho, lendo todo o noticiário há vários anos, participando de reuniões políticas, e você me conhece, eu sou o Crespo, atualmente vereador em Sorocaba. Hoje, portanto, eu quero trazer a você para reflexão este tema tão importante, que é a coleta seletiva do lixo. Música 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 Coleta seletiva de lixo. Alguns anos atrás, não são poucos, mas há cerca de 20 anos, quase não se ouvia falar disso pelos jornais ou pela televisão, e quando vinha alguém, um precursor desta campanha, e falava, as pessoas paravam. Mas o que seria isso? Coleta seletiva de lixo. Porque naquela época ninguém se preocupava com o lixo. Era aquela coisa que a gente punha para fora de casa. Lembrem-se, aqueles um pouco mais antigos como eu, nem o saquinho de lixo, esse saquinho preto que hoje é tão comum, não existia. Muitas vezes as pessoas colocavam o lixo na rua, num tipo de caixa que tinha na sua própria casa. Depois tinha aquele pedestal para que o cachorro não mexesse no lixo. Depois é que vieram o saquinho preto de lixo, que o lixeiro leva, e, ultimamente, os containers. Nem todas as cidades têm o container. Aquele menor que fica na casa das pessoas, e os maiores para onde vão lixos em maior volume. Tudo isso foi positivo. E nós devemos reconhecer que Sorocaba, nesse ponto, é uma cidade que está na vanguarda, entre tantas outras no nosso país, o Brasil. Mas a coleta seletiva, nesses 20 anos, embora ela tenha crescido na compreensão, no conceito da sociedade, infelizmente ainda não chegou no ponto ideal. Falta muito, por sinal. O ideal da coleta seletiva é que nós, dentro da nossa casa, junto com os nossos filhos, nós tenhamos a consciência de que uma boa parte do lixo, que varia de 30% a 50% do volume, disso que não nos interessa mais, e que a gente chama de lixo, onde tem o lixo orgânico, as embalagens, trastes que a gente não quer mais, até móveis, algumas vezes. Isso se chama lixo. Mas nem tudo isso deve ser levado para o aterro sanitário da nossa cidade. Atualmente está sendo mandado para uma cidade vizinha, que é a Iperol, mas não importa. O lixo orgânico, ele deve ser até compostado e transformado em adubo. Este é um assunto que ainda não foi resolvido pela prefeitura, mas é o caminho mais adequado para o lixo orgânico, os restos de alimento. Aquele outro lixo reciclável, chamado também de um lixo mais nobre, envolvendo papéis em geral, plásticos em geral, metais em geral, que não servem mais para nós, e que vão para o lixo, deveriam ser separados, ou seja, não colocados junto com o lixo orgânico. Este orgânico, ele deve ir para a compostagem, transformação em adubo. Mas veja a mão de obra, que é a prefeitura com o nosso, com o seu dinheiro, contratar um batalhão de pessoas para separar num local as dezenas de toneladas de lixo, misturado nesse caso, que o caminhão leva. É um absurdo. É uma burrice, numa palavra mais exata. Por que a gente já não separa em casa? Porque veja, o trabalho de separação depois custa caro e custa para o nosso bolso. Em vez de construir uma nova escola, a prefeitura vai ter que contratar a gente para ficar separando esse lixo lá numa usina de separação. Então, o conceito ideal é a gente separar na nossa casa esse lixo orgânico, que vá para a compostagem, do lixo nobre, que sejam papéis, plásticos e metais. E aí, que passe um outro caminhão, num outro dia, e depois faça a separação final, bem mais simples, venda esses produtos para não ter que aterrar no aterro, porque diminui a vida útil do aterro, gera dinheiro para que retorne ao cofre público ou se há uma terceirização que vá para uma cooperativa de catadores ou alguma ONG ligada à proteção do meio ambiente. Em palavras, é apenas isso. Mas, infelizmente, na prática, ainda não aconteceu. Provavelmente por omissão da prefeitura municipal e das autoridades. Mas não basta que essa porta seja destrancada se a população não tiver a consciência. E consciência, cultura popular, é algo bem mais difícil de se conseguir. Por isso, a importância de programas como este, de cidadania. Se a gente compreender a importância da separação do lixo até no nosso bolso, vamos fazê-lo em casa. Mas não adianta também você separar, se depois o caminhão não passa. E aí temos que pedir, protestar, para que a prefeitura mande um segundo caminhão para levar o nosso lixo nobre e depois proteger o meio ambiente, evitar de a gente jogar fora isso que ainda tem valor, beneficiar catadores e as organizações de proteção do meio ambiente. Eu acredito nisso. Já estou trabalhando há anos nesse sentido, mas sozinho não consigo. Junto com você, com a população, que tem o poder do voto, o poder da contribuição através de impostos, nós vamos conseguir. Se você está de acordo comigo, ótimo, mas não basta. fale para o seu parente, seu vizinho, peça, proteste. É só assim que nós fazemos cidadania. E cidadania é também você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto